Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco, vou falar agora para você o que os astros tem para falar através do seu signo, meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas, observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário Faça o milagre acontecer através do seu potencial, fale para você mesmo, eu confio no meu poder, eu confio no meu poder, tem um dia incrível meu ser de luz, manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, o link está na descrição Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes Para vocês meu ser de luz, gratidão, vem comigo Horóscopo do dia Horóscopo do dia para leão, leonino meu ser de luz, aprender coisas novas é sempre importante mas será essencial no dia de hoje, seja na vida pessoal ou profissional, a lua ainda é em áreas, vale a pena trocar informações com pessoas bem informadas, compartilhar o que sabe e prestar bastante atenção em pessoas que você valoriza e pessoas principalmente que você quer chegar onde eles estão Se puder iniciar um curso vai se sentir melhor, além do mais isso vai ajudar você a espantar a rotina Se a grande tiver curta, vai escolher a internet, tem muita coisa bacana que pode aprender lá Inclusive sem gastar um centavo com tanta coisa acontecendo por aí, encontre um tempo para colocar a mão na massa e aprontar a casa para as festas de final de ano Já terminou todas as compras de natal, talvez não dê para marcar um encontro com amigos, mas o whatsapp dá conta do recado Meu ser de luz, no amor na paquera, alguém que mora longe, conta com boas energias para dar match perfeito com você Deixa a diversão falar mais alto, prepara uma surpresa romântica se você já tem alguém para chamar de seu É isso que eu estou falando, é beijo na boca e tapa na bunda, Leonino Para você de leão, palpite do dia 16, 52, 70, cor é cinza Compactibilidade amorosa com câncer, gêmeos, escorpião e áreas Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral Aliás, se ainda não tem o mapa astral, é hora de fazer um Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado E mostra onde está travado sua vida No amor, no trabalho, na família Vem comigo, eu ajudo você a destravar Mapa astral apenas em dezembro, 24,90 Boleta ou cartão faz comigo O número está aparecendo na sua tela agora Agora fale diretamente com o astrólogo Michael pelo Whatsapp Eu faço o mapa astral personalizado Só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade E como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? 24,90 O Whatsapp está na tela Ou na descrição você fala diretamente comigo Astrólogo Michael 24,90 Boleto, cartão ou transferência online Meu ser de luz Que sua semana siga de abundância financeira Prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família Fale para você mesmo Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida Meu ser de luz Gratidão sempre Fale comigo e faça seu mapa astral Destrave a sua vida hoje mesmo Fale para você mesmo Para, 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 para tudo Você gostou, clica no sininho Se inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor, se você gostou do conteúdo Siga o nome Siga o nome No YouTube também No Facebook Eu sou o Michael Aquele beijo Dia abençoado E eu fui Se inscreve no canal